E aí, eu sou o Nylon Pessoa e seja bem-vindo todo mundo a mais um vídeo do canal. Olha só, no começo desse vídeo aqui, ó, já vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e também ativa o tal do sininho aí, beleza? Pra não perder nenhum vídeo. Então, faz tudo isso rapidão, porque não dói a mão e não cai o dedão, galera. Deixa muito like aí, porque hoje o vídeo vai tá top e vocês já vão entender o porquê. Vai rápido, galera. Deixa o like antes de eu tomar esse sorvete, eu quero ver. Vai, toma o sorvete, toma o sorvete, toma o sorvete. Ah, acabou o tempo, Fidelis. E aí, Fidelis? Fidelis, você vai estragar meu plano? Fidelis, silêncio. Meu Deus. Ai, vem cá, vem, me segue aqui, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Fidelis, você quase estragou meu plano. Eu tô aqui investigando a nova atualização de festa junina do PK-XD. Por isso que eu tô falando assim. Sim, Fidelis, por que você não sabe que o PK-XD vai atualizar na semana que vem? Sim, você não sabe o que é a festa junina? Ah, então, então, pois é, pois é, pois é. Só que na semana que vem, sabe o que tem também? É o mês de junho. E sabe o que tem no mês de junho? Sim. E aí eu me disfarcei assim, pra investigar, pra ver se os robozinhos me contam alguma coisa. Só que pra isso eu tenho que trocar minha roupa e ficar assim, tipo caipira, entendeu? Mas legal. E também, eu tenho que aproveitar e falar, e tenho que falar com sotaque, entendeu? Tenho que falar com sotaque pra ser mais real pro robozinho, porque o robozinho, ele é muito inteligente. Se a gente não falar assim, ele não vai acreditar. Por quê? É verdade, é verdade, é verdade. Eu sei falar assim direitinho. Vou enganar todo mundo, uai. Você quer me ajudar? Tá bom, então você tem que colocar uma roupa bem legal aí. Sim. Vai colocando a roupa aí, bem legal. Enquanto isso, eu vou pegar a minha câmera do salve aqui, pra poder mandar o salve desse vídeo com o Fidelis trocando de roupa lá no fundo, tá vendo só? E o Fidelis, hoje eu vou mandar o salve com a voz do caipira, então, tá bom? Vamos lá, pessoal. Agora, o salve desse vídeo vai pra Flávia Batista, pra Roberta Sarraf e para Sofia 3. Então, ó, um beijão, um super abraço do Noiland pra vocês aí. Muito obrigado a todo mundo que faz parte do Clubinho do Noiland, tá? E se você aí quer fazer parte do Clubinho do Noiland também e receber um serve no próximo vídeo, não esquece de clicar aí no botãozinho Seja Membro, tá bom? Então, clica aí embaixo, porque aí, Fidelis, o Seja Membro funciona assim, ó. Todo mundo que entrar vai poder ganhar um salve aqui nos vídeos do canal e também vai poder jogar comigo numa ponta exclusiva de PK-XD que a gente vai estar jogando todo mundo junto, entendeu? É bom demais. Então, galera, todo mundo entra, não esquece de clicar no botãozinho Seja Membro aí embaixo que a gente tá esperando todo mundo. Agora, Fidelis, você... Olha só, eu gostei dessa roupa, hein? Tá legal, hein? Tá mesmo, só que eu tenho que trocar minhas cards aqui, porque eu troquei, eu acho que tem uma que é mais real, tá vendo? Essa aqui que é mais arsgada, ó. Olha só, essa daqui é boa, hein? É a bota, a minha já é meio bota, por isso que eu nem troquei, sabe? Olha só, Fidelis, Fidelis tá realista, hein? Olha! Então, Fidelis, agora o segredo é a gente ter que investigar coisas aqui do PK-XD. Só que toda vez que a gente passar perto do robozinho, a gente tem que falar com a voz assim, entendeu? Porque senão o robozinho vai entender que a gente não tá na festa junina ainda. É, pois é, pois é, pois é. Então, vamos ali comprar um sorvete, uai? E aí, robozinho, tudo bem? Tudo bem? Vim comprar um sorvete com você aqui, tudo bom? Hã? Sim? Ô, 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 robozinho, você sabe me dizer se... Como é que tá a coisa pra festa junina aí, uai? Pois é, pois é, eu já tô sabendo de tudo. Não adianto falar que não, eu já tô até a caráter, tá vendo aqui, ó? Ó, eu e o Fidelis aqui tá com a roupa de... De... De que que é isso, Fidelis? Que roupa é essa? Roupa, é, pois é, roupa de festa junina, tá vendo? É isso aí, é isso aí. Ah, não, você não sabe de nada? Ah, meu Deus do céu, Fidelis! Ele, pelo jeito, não sabe de nada. É, não tá sabendo direito não, acho que é melhor a gente perguntar pra outro robozinho. É, sabe quem deve ser um robozinho que vai saber bastante das coisas? O robozinho do Juiz, porque na festa junina tem que ter muita comidinha, então ele que prepara as comidas. Qual que é, Fidelis, a comida que você mais gosta da festa junina, hein? É, ah, e eu gosto de pipoca também, mas sabe qual mais que eu gosto? A maçã do amor. É muito gostoso a maçã do amor. É verdade, e também tem muita coisa legal que é o mi, né? Minha assada é bom demais. E também tem o que mais? Deixa eu pensar na festa junina. Tem, tem... Ah, eu não consigo lembrar agora. Galera, come... O que? Batata assada na fogueira. Tem fogueira na festa junina, é verdade. E sabe o que mais tem legal? Tem as danças da quadrilha, que a gente pode sair dançando assim, uai. E aí, gente... Mas a gente podia... Tem muita gente aqui que tá jogando com a gente hoje. A gente podia montar duplas e dançar a quadrilha. Que tal? É mentira! É verdade a cobra! Onde que tá a cobra? Fala que é mentira, Fidelis. Ai, ai. Meu Deus, que susto, uai. Você não pode falar assim, não. Ai, 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 ai. Olha a ponte, Fidelis! Ah, não. A gente tem que ir lá na ponte pra fazer a ponte que vai. Vamos assim. Vamos dançando igual a festa junina, vai assim, ó. E ia comentar a verdade, pessoal. Comenta aí qual que é a comida de festa junina que vocês mais gostam. A comida que eu mais gosto é o Mi, entendeu? É o Mi. Pra quem não sabe o que é o Mi, explica pra galera o que é o Mi, Fidelis. E sabe o que também tem o Mi? O milhão de inscritos do canal que a gente tá quase chegando! Galera, falando em um milhão, ó. E falando em milho, Mi. Ó, não esquece, todo mundo que não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí embaixo. Pra gente tá chegando rapidão aos um mião aí. Porque vai ser muito top, vai ter festa quando a gente chegar, vai ter tudo de bom. Então, se você já é inscrito, faz assim, ó. Pega esse vídeo aqui, manda pro amigo seu. Pra gente poder jogar todo mundo junto e ajudar a chegar em um milhão. E é nóis, Fidelis. Agora a gente vai ter que continuar a nossa investigação. Só que a gente vai continuar a investigação com a galera do clubinho aí. Então, galera, se você quiser... Ai, meu Deus, quase que eu caio. Se você quiser vir jogar com a gente, não esquece de clicar aí embaixo no botãozinho. Seja membro. E vem jogar com a gente aqui. O PK-XD que vai ser muito legal, beleza? E também outra coisa top, ó. Não esquece de se inscrever lá no meu canal Noiland Games, que é o canal novo. Porque lá eu e o Fidelis vamos fazer live jogando com vocês o PK-XD na nova atualização. Então, não esquece de passar lá pra gente jogar junto. E também corre no canal do Fidelão, que é um canal muito legal, né, Fidelis? E agora sim a gente pode ir, né, não, Fidelis? É nóis, pessoal. Eu vejo vocês. Até a próxima. Valeu. Falou e dá tchau, Fidelis. Tchau, pessoal.